Música Se ela pega o celular já tá ciente que vai sair de rolê cinco vai Aí não sai do pé do pão Quem será que eu tenho que essa louca não disposta vim falar que eu sou demais Ela gosta de um burn, balança rápido Tá no paredão, ela fica de pá Se ela é sabão que ela tá no problema da meia noite a 4 essa mina tá no laudo e tamo forte Pode falar, pode até ligar a coberta Se tá chovendo, eu te busco Que é pra você não ficar puta, é que sua mãe não te quer comigo Deve ser porque eu nunca fui um bom filho, um dia eu mudo Mas por enquanto, se olha pra minha cara e continua sentando Se aqui tá bom, bom, tem várias ladies Eu digo, come on, encosta baby Se aqui tá bom, bom, tem várias ladies Eu digo, come on, encosta baby Tudo articulado, tô no jet life As crentina tem ligado Peças eu deixei no gelo, tô habilitado Não, vocês já sabem Ficando que eu vou de parte, tudo errado Naquele modelo, ela tá pás foda Sou seu estilista e no backstage Sem pelada, tá na moda Hoje eu tô pás foda Com mais um avião ligado Desse foda Hoje ninguém me ama Foi assim Tô, celular Aquele cabelo Sabe que eu vou tá lá Ela Foi assim Tô, celular Aquele cabelo Sabe que eu vou tá lá Ela só protô na parte, mal fumando bandido Do bandido, putinho, do budinho Ela só protô na parte, mal fumando bandido Tá ligado, tá ligado, tá ligado, aqui em puta eu nem fumo Mas eu te chavo, mano, depois de que eu passo no saco Ela quer um beijo, tá até cabo Foda com essa bica do lado Ei, dona Ana, cês sabem, sua filha tá mamando nos becos Ela tão pensei que o moleque ainda é grego Mas é com nós que ela anda fudendo Então papapapá, pentei me chamar de papo, tá bom Tô uns paparazzi lá em cima, dá um foco Eu sou o Vitor, legando esse flow, mas eu tô no show E olha lá, ô, mano, mano, olha lá lá Eu já vim, só te chamei, já lá vem, foi papapá Ela é uma fã, né? Calvado, né? Truto final, cê já sabe Dois, um, três, hoje eu tava moiado Lê-me pra casa de treino, mano, olha lá Tá ligado, tá ligado, tá ligado